O sistema atual, senhor presidente e senhores senadores, de divisão de royalties e participação especial, todos sabem, gera desequilíbrios que necessitam urgentemente ser corrigidos. No modelo vigente, verifica-se que estados e municípios produtores e municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo oferem mais de 60% dos royalties e 50% da participação especial. Já os estados e municípios não produtores ficam com menos de 10% dos royalties e não recebem participação especial. Em 2010, o total dos royalties arrecadados foi de R$ 9,9 bilhões. Desses, R$ 2,8 bilhões foram direcionados para a União, R$ 6,3 bilhões para estados e municípios produtores e R$ 0,8 bilhão para estados e municípios não extratores, não confrontantes, na melhor linguagem do governador, do senador Hélito Dias. No mesmo ano, a participação especial gerou receita de R$ 11,7 bilhões, dos quais metade foi destinada à União e a outra metade a estados e municípios produtores. A União, seu presidente e senhores senadores, senador Nilson Oliveira, a União é proprietária dos recursos do subsolo. Assim, a localização geográfica do óleo parece ser irrelevante para definir sua titularidade. O petróleo pertence à União, mas a Constituição Federal prevê que os produtores devem ser compensados ou ter uma participação no resultado da exploração do óleo. Retirar, claro, e dissemos isso e todos dizem isso, abruptamente, sem nenhum tipo de planejamento, as receitas dos estados e municípios produtores os levariam à insolvência, prejudicando, como disse, o equilíbrio federativo que cabe a essa casa exatamente proteger. Do outro lado, senhor presidente e senhores senadores, o petróleo pertence à União, portanto, a todos os brasileiros. As regras atuais levam a uma concentração das receitas do petróleo em poucos estados e municípios.